Lá fora é bem Lá fora é bem melhor pra sua visão Os pássaros voam na mesma direção Por mais que a luz ofusque seu ilusbre caminho no início Em breve será bem melhor que essa escuridão Lá fora o céu é da cor que seu pincel esconde Encolhe os venenos pra luta ser mais nobre Toda essa dor pode ser genuína Onde o pecado de Jesus é ser da nossa pele Da cor dos bronze e dos manitas menina Que só saindo dessa negação cruel se descobre Lá fora a verdade anda pelada Envocada encontrando maus homens igual você na estrada E dizendo calma, calma, calma Menor cê é bem maior que todos esses traumas Não permita que eles te impeçam de acreditar em nós Só nosso amor oxigena a alma Junte seus pedaços e desça pra arena Que é bem melhor pra sua visão E cê é bem maior que esses problemas Então enfrenta porque caminhar é preciso Amanhã nada será como antes Quem não entende não se mantém vivo Quem não entende não se mantém vivo Lá fora é bem melhor Lá fora é bem melhor Lá fora é bem melhor pra sua visão Menor Será que cê precisa de todo esse medo Que te aprisionou no enredo dessa bala Como te convencer a acreditar Que não pode ocupar nenhum lugar Além desse lugar nenhum Cê precisa sair desse lugar qualquer Pra entender que cê é mais um guerreiro de Ogum No meio da tempestade se manter de pé Somos a fé de Jorge Ben no século XXI Eu canto a paz, eu canto a flor Eu canto a fé, eu canto a suja Eu canto a paz, eu canto a amor Eu canto a fé, eu canto a suja Lá fora é bem melhor 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 pra sua visão Lá fora é bem melhor Lá fora é bem melhor Lá fora é bem melhor pra sua visão Mas quando o nosso Charles voltar Lá fora é bem melhor Vai ter bafocada Uma missa de ação de graça Lá fora é bem melhor Vai ter voada Lá fora é bem melhor 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 Sua visão Sua visão